Confessa Confessa Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você Pessoa que nem eu E sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar O mundo Loado Meu sertão Seguindo No trem Azul Toda vez Que for Assoviar A cor do trem É da cor Que alguém fizer De você sonhar Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Eu empresto Um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer De viajar Contigo Até nascer o som Seguindo No trem Azul Te dou Meu coração Queria dar O mundo Loado Meu sertão Seguindo No trem Azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer E viajar Contigo Seguindo Até nascer o som Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo O ar do meu sertão Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul